Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um convite para a semana do Paradiddle, que será uma semana em que todos os dias eu vou trazer um Paradiddle e suas variações, além de aplicações de estudo na borracha de estudo, como também em toda bateria. Eu gostaria também de aproveitar e agradecer a todos os novos inscritos do canal, aos comentários, às palavras de carinho. Saiba que tudo isso é muito importante para mim. O propósito do canal é exclusivamente esse, ajudar, compartilhar e ser um canal que vai falar de bateria de maneira direta, sem frescura, de maneira objetiva e realista. Mais uma vez, muito obrigado a todos os inscritos. Aguardem aos próximos vídeos dessa semana. Um grande abraço e Deus abençoe.